Será que dá para vetorizar uma marca no Figma? Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou te mostrar como trazer sua ideia do papel para o vetor. Vamos lá ver? Esse é um rascunho de uma ideia que eu fiz aqui rapidinho, simulando como se fosse fazer uma identidade visual para um aplicativo de fotografia ou algo do tipo. Claro que eu fiz rápido, não é a melhor ideia do mundo e nem mais criativa, mas para o tutorial vai valer. Lembrando que aqui o intuito do tutorial não é falar muito sobre branding, mas sim de passar uma ideia do papel para a vetorização, beleza? De ferramentas que vai usar é bem básico. A gente vai usar as formas, as uniões, ferramentas de união, de extração, qualquer tipo de logo é basicamente construída com isso. Para você que não está familiarizado com essas ferramentas, eu vou fazer algumas simulações aqui para você entender. Temos duas formas aqui, selecionamos as duas, viemos aqui nas formas. A primeira é a união, juntou as duas e é isso. Segundo exemplo aqui, eu vou usar o Subtract, que ele extrai, ou seja, então notem que a partir de formas tu já começa a treinar seu olhar para quando você quiser fazer uma identidade visual. Por exemplo, se eu quisesse fazer, sei lá, de um queijo cortado aqui, é um círculo e tem um corte aqui. Então, eu peguei duas formas, utilizei isso como se fosse uma faca, digamos assim, selecionei os dois e subtraí. Eu preciso fazer uma forma que é isso aqui, os dois ângulos aqui. Eu posso pegar dois círculos, clicar aqui e ir nesse aqui, Intercept. E ele isola e deixa só o que está no meio. E é isso que você vai ter que usar sempre quando for fazer uma identidade visual, é fazer esse treino. Tem um último aqui que eu não uso muito, mas vou te mostrar que ele vai fazer o quê? Ele vai negativar essa parte aqui, que é esse Exclude aqui. Mas para ser sincero, eu não uso muito não, mas você pode usar alguma utilidade para ele. E você note que todos eles ainda são editáveis, a gente pode editar durante o processo. Se eu quiser mexer nisso aqui, regular, eu ainda tenho essa possibilidade. E é essas ferramentas que você vai usar basicamente para a nossa identidade visual. Claro que tem identidade mais complexa, mas para o nosso projeto vai ser isso. Antes de a gente começar a vetorizar, a gente vai preparar o nosso frame aqui, que precisa de um detalhezinho, que é colocar um grid aqui que vai ajudar a gente na construção do layout. Vem aqui, layout grid, clique em mais. Esse aqui já serve, ele faz uns quadradinhos que vai ajudar a gente na hora de editar. Se você quer entender mais sobre layout grid, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo mais sobre as outras opções ali, que é mais detalhado. Mas porque a gente precisa, só isso aqui basta. Vou trazendo essa imagem para cá, que fosse um print do nosso esboço. E você pode encaixar aqui mais ou menos esse quadradinho aqui, que você acha que vai ficar bom. Então, não precisa ser muito preciso, mas beleza. Agora eu vou diminuir essa transparência para não me atrapalhar muito na hora de fazer. Vou deixar um pouquinho mais forte para você poder ver. 30%. E eu vou vir aqui nele, que é esse aqui de baixo, e vou travar ele. E assim eu posso editar sem ficar soltando isso aqui, sem editar sem querer. Beleza? Agora a gente precisa fazer uma avaliação. Olhar para isso aqui. Não sei se você notou no meu asco, mas é uma máquina fotográfica. E a gente tem que ver que elementos a gente pode usar, que forma simples a gente pode usar para começar a criar essa vetorização. A primeira coisa que a gente vê aqui é um retângulo, né? A gente pode usar. E um círculo aqui. Vamos começar por isso então. As ferramentas. Mais retângulo. Você pode ir no R. Eu prefiro ir no R. E agora, por isso que a gente vai usar os quadradinhos aqui. Então a gente vai tentar usar mais ou menos os quadrados que estão aqui. R até aqui. R. Quer dizer, o retângulo até aqui mais ou menos. Eu vou aumentar um a mais aqui. E ele tem um raio ali. Por enquanto eu vou deixar nesse limite aqui, ó. Ó, o legal desses quadradinhos do grid é que eu consigo ali, ó. Linkar certinho em cada ponto ali, ó. Isso que é legal. Eu vou deixar nesse menor primeiro. Temos nosso primeiro. Legal. E agora a gente precisa fazer o nosso círculo. Vou fazer o círculo aqui para não perder a referência que eu posso. Ou eu tiro daqui. Você pode fazer de várias formas. Ou você pode colocar um stroke só para demarcar e deixar assim, ó. Só ativar o stroke aqui. Aí fica mais fácil. Um círculo. Você pode ir com a ferramenta UOL. É o atalho de círculo. E você vai colocar o seu círculo onde você achar que fica mais interessante. Tá no centro. Isso aqui tá no centro. Agora tá no centro. Posso deixar nesse limite aqui. Que é um quadrado. A distância daqui para cá é um quadrado. Não vou ficar tão preso nesses quadrados agora. Porque eu vou editar ainda um pouco depois, assim. Só para a nossa primeira construção. Agora a gente precisa avaliar as coisas. Deixa eu voltar isso aqui para a cor dele aqui. E deixa eu mudar isso de cor para você entender o que eu estou fazendo. Temos um círculo. Temos outro. E temos um retângulo aqui. Vou tirar esse stroke. Pintar isso na cor mais forte. Note que no meu desenho ele tem uma abertura aqui, né. Ele é como se tivesse... Vou dar um ctrl-c, ctrl-v. Vai lá para baixo, para cima. Tá ele. Vai ser aqui de um branco aqui. Tá lá ainda. E vou aumentar uma vez mais. Ele tem tipo um contorno aqui, né. Só que esse contorno vai ser negativo depois, né. Porque eu quero ficar branco e só tenha essas duas partes aqui. Isso aqui vai ser recortado. Então eu vou deixar isso aqui para ajudar na minha orientação. E toda vez que esse grid me atrapalhar e eu querer ver limpo, você vai em shift-g. Que é o grid. Aí você consegue ver melhor e mais limpo. Se quiser pintar isso aqui da mesma cor, isso aqui vai me ajudar. Desculpa. Shift-g. E a dica que eu dou, sempre quando for fazer uma vetorização de uma logo, faça com uma cor básica. Um preto, um cinza escuro, um cinza claro. Nunca aplique as cores se você já sabe que cor que você vai aplicar. Porque uma logo, uma identidade visual, ela tem que funcionar sólida. Se ela consegue funcionar sólida, ela vai conseguir funcionar em qualquer cor. Então, a dica que eu dou, trabalhe sempre com uma cor sólida, uma cor única. Agora a gente tem esse formato aqui. Que a gente pode trabalhar com um retângulo ou com um círculo. Eu vou trabalhar com um retângulo que eu acho que vai ser mais fácil. Eu vou copiar isso aqui. E reduzir. Reduzir aqui. Reduzir. Vou jogar lá pra trás. Trazer meu grid, que eu tô perdendo a referência de quadrados aqui. Isso aqui e aqui. Tá no centro, né? Isso aí. Beleza. Agora a gente sabe o que? Eu preciso recortar isso aqui. Nisso aqui, certo? Pra dar aquele negativo que eu falei, que uma logo precisa ser flat. Não pode ter... Se tu quer que isso aqui seja branco, a gente tem que recortar isso aqui. Você já vai entender isso aqui. Só que... Eu gosto de fazer alguns testes antes de começar a finalizar as coisas. Como assim, Flávio? Da seguinte forma. Mas eu vou fazer mais uma coisa aqui antes de fazer isso. Deixar isso aqui pra cima. E eu quero deixar isso aqui reto aqui, ó. Sem uns raiozinhos. Então, pra tu fazer isso, você dá dois cliques. Seleciona esses dois aqui. Ó, tá dois selecionados. Azul e azul. E tira o raio aqui, ó. Deixa zero. Enter. Ó, notem que ele tá com essa distância aqui, né? A gente tem que ajustar algumas coisas. Mas, pra visualização agora tá bom. FG pra ter uma visão melhor. E agora você pode fazer alguns ajustes. O que eu gosto de fazer? Por mais que eu tenha desenhado ali minha ideia, sei lá, eu tenha achado que ela é boa, eu gosto de fazer alguns testes. Da seguinte forma. Começo a reduzir isso aqui, ver se fica melhor reduzido. Começo a mexer alguns parâmetros aqui pra ver se fica visualmente melhor. E eu aconselho você a fazer isso também. Vou reduzir aqui, aumenta a grossura. Eu vou vendo o que que fica melhor pra identidade. Mexer um pouquinho o ângulo, colocar mais pra baixo. Algo assim. Ou algo pra cima. Esse é o tipo de coisa que eu vou fazer. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas eu costumo fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que é legal fazer é testar isso reduzido. Você pode dar zoom ou você pode fazer isso aqui, ó. Pera aí, tem que ser com K. Vai com K, que é o Scale. E dá um zoom assim. Um zoom. E tu vê na redução se ele funciona bem, Alô. Se não fica... Se não perde informação. Uma dica que eu dou é, quanto mais fino for esse stroke aqui, ó. Mais rápido uma identidade perde informação, ó. Se for reduzindo, 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 ó. Ele já começa a perder informação, que tá tão fino isso aqui que começa a perder dados, né? De visualização, né? Tu começa a perder essas informações. Beleza. Eu não vou ficar tanto nisso aqui agora. Digamos que eu bati martelo nisso aqui. Gostei dessa opção aqui. Aí agora a gente vai refinar ela pra ela ficar certinha. Entendi. Ela tá funcionando com os quadradinhos aqui, né? Então eu vou ajustar. Ó, tá vendo que ela ficou... Não bateu certinho lá. Tá. E alinhar ali. Alinhou ali. Ou seja, definimos que ele tem dois quadrados. A distância daqui, se a gente quiser, a gente pode fazer dois quadrados também. Pode fazer algo assim, ó. Talvez fique muito. Também a gente pode voltar pro 1 aqui, como tava antes. Fechou. Agora que a gente tá contente com o visual da marca, a gente precisa vetorizar ela. Porque, por enquanto, tá tudo solto, né? Tem isso aqui solto, tem o nosso retângulo. Tá tudo aqui solto. A gente precisa unir tudo isso aqui. Vamos preparar isso, então. Primeiro Shift G pra sair essa grid que a gente não precisa mais. E também a nossa imagem ali da foto é uma referência que não precisa de mais também. Eu já apaguei ela. Agora o que a gente precisa fazer? O nosso círculo tá aqui. Não vai mudar nada. E esse retângulo aqui também ficou bem fácil. Já tá certinho aqui. Não precisa mudar nada. O que a gente vai precisar é recortar esse círculo nesse retângulo. Que vai ser bem simples. A gente só clica nesse aqui. Eu vou trocar a cor aqui só pra você entender o que eu tô mostrando. Ele é um objeto. A gente vai clicar nesse aqui. Vai clicar no retângulo. Vai vir aqui. E vai no Subtract. E ele vai cortar o nosso retângulo. Ó. Veja que ele mudou de cor. Porque ele tá... Agora ele é um elemento só aqui, ó. Vou colocar qualquer coisa atrás ali pra você ver. Ó. Ele recortou ali. Tá recortado. Tá transparente ali, ó. E é isso aí. Agora a gente precisa unir essas coisas. Que elas estão todas soltas. E se você precisar editar alguma coisa. O legal do Figma é que se você der dois cliques. Você acessa o círculo aqui. Se você precisar mexer ainda nele. Você consegue, ó. Legal pra editar. Mas você não pode deixar isso quando você fecha uma marca. Você precisa fazer isso ficar não editável. Pra ficar pra ninguém mexer e ninguém fazer alguma coisa. Distorcer sua marca por algum motivo. O que a gente precisa fazer. Temos um elemento solto aqui. Pintar de cores diferentes. Pra você ver que todos eles são elementos diferentes. Ó. Temos três elementos aqui. E a gente precisa unir todos eles. A gente pode vir aqui, ó. Clicar em todos eles e vir em... Uniu. Uniu. E é isso aí. Tá pronto. Se você quiser, você pode vir aqui, ó. Clicar aqui no direito. Platten. Que é Ctrl E. Ele vai deixar a frente de sua marca. Ou seja, ele virou um vetor só. Pra ver aqui, ó. Se você ver aqui, ó. Uniu. É um vetor só. Você pode até chamar o nome da sua marca. Sei lá. Ficar logo aqui. E pronto. Agora isso aqui ficou um elemento só. Ó. Tanto que eu cliquei duas vezes. Ele só deixa editar agora com pontos. Mas não deixa mais ficar editando do jeito que tava antes. Que é o jeito certo agora. A marca tá editada. E se você tá gostando do tutorial. Deixa aquela curtida aí. Aquela troca de gentileza entre a gente. E uma coisa que eu esqueci aqui. Foi colocar um reflexo na nossa lente ali. Coloquei aqui um círculo amarelo. Só pra você ver o que eu fiz. Cliquei nele. Shift. Pra selecionar os dois. Vim aqui. E subtract. A gente precisa deixar ele flat de novo. Porque se a gente não deixar flat, ó. Ele fica ainda editável aqui. Como tava nos outros, né. Então eu só vim aqui. Clico direito. E vai em... Platinum. Control. Pronto. Agora tá flat ali. Nosso logo tá pronto. E aqui na finalização da marca. Eu só coloquei um texto, né. Como se fosse o título da nossa marca. Só pra ilustrar melhor. Eu encaixei ela aqui no nosso grid. Coloquei três cubos de espaçamento, né. E também. Isso aqui é só uma tipografia. E eu aconselho também é você deixar flat. Você... Na verdade você tem que ter várias versões, né. Tem que ter uma versão sem a tipografia. Mas também ter uma versão com os dois juntos. E eu aconselho a deixar flat pra ninguém editar. E não ter nenhum erro. E ninguém mexer nesse espaçamento, nada. Aí você vem aqui e coloca flat. Ó. Veja que aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui na tela de vocês. Parece. Tá como vetor. Aí tu coloca o nome aqui, né. Pode colocar pick. Perfect. É isso aí. Agora você tem a sua marca. Que você passou do papel pro vetor. Está pronta pra ser compartilhada. Espero que tenha gostado e valeu.